A presença de posse excelência oferecer a presente denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal José Rubem Filho com base na Constituição Federal e lei número 1079-50 seguindo o rito estabelecido pelo decreto de lei 201-967 consorrentes razões de ordens fáticas e legais que passa a expor da admissibilidade da denúncia o artigo 5º do decreto de lei 201-967 estabelece que o artigo 5º processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do extra respectivo 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas se o denunciante for vereador ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante podendo todavia praticar todos os atos de acusação se o denunciante for o presidente da Câmara passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento será convocado o suplente do vereador impedido de votar no qual não poderá integrar a comissão processante assim qualquer cidadão poderá poderá executar denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores para que esta analise a admissibilidade da acusação e posteriormente a instalação do processo na admissibilidade da denúncia a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações e os fatos e as provas dão sustentabilidade se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tenha razoável a procedência 2. Dos fatos e fundamentos da denúncia o denunciante é brasileiro, nato da cidade, república federativa do Brasil no exercício dos seus direitos conferidos pela lei maior conforme os documentos em anexo portanto possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia o denunciado praticou infração político-administrativa grave sujeita à apuração e à sanção pela Câmara Municipal de Vereadores conforme restará demonstrado a seguir constata-se que o denunciado é prefeito do município de Davi-Nove e forçado no dia 13 de 11 de 2018 na Câmara Municipal de Vereadores ocorre que conforme a investigação conduzida conforme a investigação do Ministério Público de Imperatriz nos autos do procedimento investigatório criminal de número 01 de 2019 apurou a prática de reiteradas condutas do denunciado como prefeito que são incompatíveis com a dignidade e decorro do cargo e são passíveis de julgamento por esta generada Casa Legislativa tais condutas violam de forma fragrante princípios da administração pública transgrila em normas das leis de licitações e indicam de forma muito clara o desvio de recursos públicos para fins pessoais do denunciado e do terceiro a situação se revela mais grave ainda diante do fato de que o comportamento adotado pelo denunciado no pouco tempo que esteve no exercício do cargo tem responsabilidade